Música Teve todo o rigor na pesquisa de levantar os dados, as informações e organizá-las, apuração, organização, aquele exercício jornalístico clássico, para diante dessa biografia clara, contá-la de uma maneira fabulosa, uma maneira que apelasse para o encantamento, buscando aqueles momentos e eventos da vida do Abelardo e do Chacrinha que pudessem ser transformados em cenas de um musical. E ainda por cima, sendo como trilha sonora, toda a história da música popular brasileira, que o Chacrinha acompanha na sua vida, da década de 20 até a década de 80. Então, mais ou menos isso. Foi uma tarefa trabalhosa, muito prazerosa e satisfação aí você já está querendo demais. A gente está quase lá, está quase lá. É, o programa só acaba. Não, não termina, eu vou começar pelo que mesmo. Quer dizer que eu sou o Stepan Nersossian, agora durante uma grande temporada, também serei Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que nós estamos fazendo aqui nesse musical, e que eu convido, assim, com a certeza absoluta de que eu estou fazendo um convite para algo bastante interessante. Quem não conheceu, que vem e conheceu. Todo mundo ouviu falar do Chacrinha. Aqueles que são fãs número um do Chacrinha, que acompanhavam o programa, eles disseram que estão com saudade, podem também matar a saudade de tudo isso aqui agora. Quem não conhecia muito vai chegar aqui e vai se deparar. E quem gosta só de musical, mesmo pelo musical, tenho certeza que pode vir, que é um dos mais bonitos que já foram apresentados no Brasil. A galera que dança muito, muito, são 300, 400 figurinos, é um cenário muito legal, que eu acho que o público do Chacrinha vai amar. E quem não era público do Chacrinha vai virar público do Chacrinha, ou musical. Então, sexta-feira estreia no Teatro São Caetano, Chacrinha, o musical. Sexta e sábado, às 8 horas, quinta e domingo, às 7. Vem, vai ser um barato a discoteca, a buzina, o casino do Chacrinha. A velar do balcosa Está com tudo e não está prosa Vem, vai ser um barato a brega Chacrinha, faz chacrinha, na doce da discoteca